A empresa nasceu na Rússia, dentro da Dostavista, que foi fundada em 2012, líder global em operações no setor de entrega, no mesmo dia com o crowdsourcing. Hoje o time conta com aproximadamente 400 pessoas em 11 países, incluindo o Brasil. Criaram a oportunidade a mais de um milhão de entregadores pelo mundo para que os clientes pudessem ter as suas entregas em apenas 90 minutos. O country manager Bruno Sá foi o escolhido para liderar e dar o pontapé inicial nesta plataforma online. O desafio desde o início eu já sabia que ele era bem grande, até por ser uma empresa com uma visão europeia e um conceito europeu, visto que a empresa é da Rússia. Então chegar aqui no Brasil, principalmente desbravar São Paulo, que é um país dentro de um país, então esse desafio foi bem grande. E eu já vinha desse mercado de tecnologia, então eu sei como é que a gente consegue fazer com que isso funcione, porque tem vários fatores que fazem com que a operação corra bem. Então eu sabia que esse desafio ia ser bem grande. A plataforma online chegou no Brasil no final de 2018 e mesmo com pouco tempo de mercado, o crescimento foi meteórico, mais de 250% em apenas 4 meses de atuação. A plataforma online utiliza sistema de algoritmos altamente avançado para permitir uma entrega acessível, rápida e precisa para o mercado de massa. E é com essa tecnologia que eles unem os dois clientes, os vendedores, que têm a vantagem de enviar produtos com agilidade, aumentando inclusive seu número de vendas. E os entregadores, que recebem entregas com trajetos já programados para poderem render com mais segurança. Receberam mais de 15 milhões de dólares em financiamento na série B de rodada da startup, que serão reinvestidos no time e em marketing para continuar fazendo o sonho acontecer. A Clique Entregas hoje, primeiro, ela já se posiciona como uma plataforma tecnológica com preço competitivo no mercado. Então a gente realmente tem um preço bem mais atrativo do que outras plataformas. E tem a questão do seguro, também, que não é praticado normalmente no mercado. Obviamente a gente tem um limite e tem uma política condizente ao produto que o cliente quer transportar. A questão do atendimento, que a gente consegue resolver e chegar até problemas, porque eles acontecem bem mais rápido e resolver eles de uma forma tranquila. E a questão do agendamento, que também não é muito praticado no mercado, por questões sistemáticas e pela questão do motoboy, justamente porque como ele fica rodando, a gente consegue fazer com que ele já consiga pegar o pedido, mesmo estando com o pedido ativo. Então essas são questões que a gente consegue se diferenciar hoje no mercado. Nos tempos modernos, onde o relógio, o tempo é valioso, estamos sempre correndo. E a plataforma online de entrega express chega para ajudar, facilitar e conectar os clientes que precisam de uma entrega rápida a um entregador disponível na região. Os planos de expansão para o futuro estão bem próximos. A gente tem, principalmente, a gente gostaria, nesse primeiro momento, de se consolidar em São Paulo, então São Paulo capital, no caso. E, obviamente, tem cidades aqui dentro mesmo do estado que são interessantes em termos de concorrência e até de clientes e de fazer um volume bom. E para o Brasil também. Então seria o próximo passo algumas outras capitais, como o Rio de Janeiro, o Belo Horizonte, algumas capitais do Nordeste que a gente ainda tem que estudar como é que faz, como é que acontece, até para ser mais tranquilo, digamos assim, e seguro, até em termos de crescimento da empresa. Música 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 Música